A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou nesta segunda-feira, dia 23 de março, a resolução nº 5.876, barra 2020, em que flexibiliza regras para o transporte rodoviário de cargas. Destaque para as seguintes alterações. Ampliação do prazo de validade dos certificados do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o famoso RNTRC, até o dia 31 de julho deste ano. Os vencimentos estavam previstos para entre 1º de março e 30 de junho, ou seja, o prazo foi esticado em pelo menos um mês. Ainda suspende até o dia 31 de julho a exigência do certificado de inspeção técnica veicular para a circulação de caminhoneiros autônomos ou por empresas do ramo de logística. Dispensa também a emissão do Código Identificador de Operação de Transporte, realizada pelo cadastramento da operação de transporte nos casos de contratação de TAC ou TAC equiparado por pessoas físicas para o transporte de cargas. As atividades dos postos com balança de pesagem nas rodovias federais concedidas estão suspensas e têm como objetivo evitar um maior tempo de retenção e de contato entre os profissionais do transporte de cargas. Mudando de assunto, O Ministério Público Federal solicitou ontem, dia 23 de março, que em 24 horas a NTT e a Anvisa informem quais medidas estão sendo adotadas para a instalação de barreiras sanitárias nas rodovias interestaduais que ligam a Paraíba aos vizinhos de estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, onde os casos de contágio por coronavírus estão se alastrando. A intenção do Ministério Público Federal é fomentar a atuação integrada entre as esferas federal e estadual para minimizar a proliferação do vírus na Paraíba, que já conta com casos confirmados. Vamos falar agora também, rapidamente, sobre os impactos econômicos que podem ser drásticos para a região da América Latina e do Caribe. Considerando que a China, no ano 2000, consumia produtos e serviços dessas duas regiões em torno de 12 bilhões de dólares e em 2018 já eram de 306 bilhões de dólares, a China garante uma posição de importante parceiro, sendo o segundo maior da região. Há três anos, a China representava 9% das exportações totais da América Latina, mas, especificamente no caso do Brasil, representa 28,1% das exportações brasileiras, 10,5% das exportações argentinas e 32,4% das exportações chilenas. Considerando os seis principais parceiros da China na América Latina, que são Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela, as exportações estão concentradas em quatro produtos, basicamente, cobre, soja, petróleo bruto e minério de ferro. Eles respondem 75% das exportações do nosso continente para a China. Para se ter uma noção da importância da China para os negócios na América do Sul, na América Latina, o país asiático emprestou 141 bilhões de dólares desde 2005 para os países da região, o que é um volume muito maior do que o Banco Mundial emprestou. Somente a Venezuela responde por 67,2 bilhões de dólares emprestados desde 2005, seguido pelo Brasil, que emprestou dos chineses 28,9 bilhões de dólares. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, projeta que esse choque certamente afetará o comércio, os preços das commodities e o investimento estrangeiro direto na América Latina e no Caribe. Em termos de comércio, isso se refere a uma diminuição na demanda chinesa por bens e serviços, com forte impacto em países como Brasil, Chile e Peru. Sabemos que a história mostra que na América Latina e no Caribe, a volatilidade é enorme, não exceção. As trajetórias de desenvolvimento dos países não são nada lineares. E agora essa volatilidade veio à tona com o Covid-19 e que vai testar resiliência aqui na China. E teremos a oportunidade de ver como os governos, inclusive o nosso do Brasil, como eles se sairão dessa crise. Queremos agradecer a vossa audiência e ajudar a gente a crescer, tá? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, marca o sino e compartilha, compartilha os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, em todos os lugares, beleza? Até o próximo vídeo. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma torneia fantástica, iniciando aí pelo sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste. Nós vamos ter hoje, daqui pra frente nós teremos aí o Tandem, MD145, tá? Que é o traçado, 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é pra ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela é a condição mais amena. Lembrando que, a turnê, a nossa agenda está no site méritoservicos.com Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco, através dos contatos méritoservicos.com Você terá tudo previamente agendado, com datas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri